...de média, pra se manter ali nas primeiras colocações, PP, saudade de um amigo da Renasceira. Agora em pista, aquele macho que chegou na terceira colocação na manhã de hoje, Mascarado de São Cristóvão, 61 é o Colete, Cabanha Pailon de Cachoeira do Sul. Mais uma vez é ele, Fabrício Barbosa, hoje Nete, que chegou com mais animais nesta final. Boxe 61, Mascarado de São Cristóvão, mais um filho, é o segundo filho do Triunfo do Purnan nesta ocasião, Campo de Dom Carrasco, na Facira 2 de Itapororó, na Chinoca de São Cristóvão, que é BT Lamborghini, em Maior Nero. Faz um bom aparte, eu diria que na metade do seu trabalho, ele conseguiu deixar o novilho apartado, mas ele não conseguiu manter no mesmo eixo da mangueira, ficou, deu uma girada, mas mesmo assim ele consegue um bom aparte na casa dos 70%. E bonito o apoio nos posteriores, nas viradas, né? É um cavalo leve, né? É um cavalo que trabalha bem sentado, como diríamos, bem apoiado pelos posteriores, e a sua frente flutua sempre que pedida pelo ginete. Isso aí, ele pegou um novilho difícil, né, Tiago? E mesmo assim conseguiu fazer o trabalho da parte. Olha a peixada! Falou com muita coragem, muita força. Muito rápida a peixada. Espetacular! Realmente um cavalo com bastante aptidão, bastante coragem e muito objetivo na sua primeira peixada. Além de bons animais, Fabrício Barbosa vem mostrando aí o bom desempenho. Já haviam perguntado o que é a objetividade na nossa transmissão na internet, e para explicar, deixar claro, a objetividade é não fazer tantas tentativas para fazer o movimento. Quanto mais rápido, exatamente. Defini logo. O ginete pediu, o cavalo, sem titubear, o pessoal brinca, sem titubear, bate no novilho e define o peixado. Isso é objetividade. Não fez três, quatro tentativas para fazer o mesmo movimento. Quatorze, quatorze, novecentos e quarenta e oito de média. Quase, quatorze. Excelente. Apesar de...